Você tem um projeto que é muito bacana, que é o projeto do Sérgio Reis. Conta pra gente. É, eu tive o privilégio de ser convidado para representar o Sérgio Reis no teatro, né? A história de vida do Sérgio Reis, a história de carreira dele, que é, na verdade, uma grande referência pra mim musical, tanto pra mim como pro meu irmão. Sérgio Reis, desde novinho, eu venho escutando a sua obra, talvez um dos maiores acervos da música sertaneja do Sérgio Reis. Pra mim é um privilégio, uma honra, não só pra mim, como pro Vitor e Léo também, né? E, possivelmente, aí, no meio do ano, a gente deve estar começando o projeto no Brasil inteiro. Espero que a gente possa vir na Bahia logo também. E o projeto pra 2018? Da dupla. A gente tem aí, lançando agora o disco, acabamos de lançar um disco novo, Na Luz do Som, né? E temos um DVD gravado, que não lançamos ainda, que é um DVD temático, Cantor do Sertão, com músicas mais enraizadas, que falam do campo, que resgatam a música raiz, que deu início a isso tudo que acontece hoje na música sertaneja, né? É importante valorizar isso, é importante alimentar esse rio com essa água, que é a principal, que é a base de tudo, né? Então, a gente quer honrar a música sertaneja, que hoje está no Brasil inteiro. Então, um projeto que vocês esperem pra ver aí, que vai ser maravilhoso. Bom, a mídia de fofoca fala que vocês separaram, não existe isso, né? É, estamos separados, eu estou aqui, ele está lá em Minas. Bom, gente, eu tive o prazer de conversar com o Léo Chaves. Ó, aproveita a Bahia, que é tudo de bom. Cara, eu adoro a Bahia. Eu sou baiano, eu sou baiano de coração. Valeu.